E Murilo Azevedo, caralho, cacaralho Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brizou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer É velha fazer tudo com você, DJ Ailton Quer andar de meiota, senta na minha piroca Quer andar de meiota, senta na minha piroca Quer andar de meiota, senta na minha piroca Tu quer fuder? Então responde Quer andar de meiota Aquece a buceta que eu vou te acertar de longe Que eu vou, que eu vou, que eu vou te acertar de longe Que eu vou, que eu vou, que eu vou te acertar de longe Tu quer fuder? Então responde Aquece a buceta que eu vou, que eu vou, que eu vou te acertar de longe Quem andar de meiota, senta na minha piroca Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brizou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer É velha fazer tudo com você, DJ Ailton Quem andar de meiota, senta na minha piroca Quem andar de meiota, senta na minha piroca Quem andar de meiota, senta na minha piroca Tu quer fuder? Então responde Aquece a buceta que eu vou, que eu vou, que eu vou te acertar de longe Que eu vou, que eu vou, que eu vou te acertar de longe Tu quer fuder? Então responde Aquece a buceta que eu vou, que eu vou, que eu vou te acertar de longe Quem andar de meiota, senta na minha piroca Aquece a buceta que eu vou, que eu vou, que eu vou te acertar de longe